Olá, sejam bem-vindos ao Compra Racional, eu sou o José, e aqui apresentamos as melhores ofertas de tecnologia, disponíveis em nossa loja autorizada pela Magazine Luiza. Teremos vídeos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, por isso se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade. Um outro recado, para irmos logo ao vídeo, é que temos um grupo no Telegram, com ofertas a todo momento, das principais lojas do Brasil. Então faça como várias pessoas, que já tem aproveitado, e estão economizando o seu suado dinheiro. O link, estará sempre na descrição, agora que demos esses importantes recados, vamos nessa. Gente, vem comigo conferir este super lançamento do game Assassin's Creed Valhalla. Pra começar, a história se passa na época dos Vikings, então pode se preparar porque tem muita aventura pela frente, já que você terá que enfrentar inimigos, invadir fortalezas e cuidar do seu clã que tenta colonizar as terras. Um detalhe bem legal, é que você pode escolher se vai jogar com o personagem Eivor na versão masculina ou feminina. E uma curiosidade, é que o nome Valhalla significa Salão dos Mortos na língua nórdica antiga, a mesma dos Vikings. Com isso, dá pra gente ter uma noção de que esse game tá cheio de ação mesmo, né? Ah, e ele tá disponível pra PS4 e Xbox One. Então, tá esperando o que pra garantir já o seu? E pra não perder nenhuma novidade, é só se inscrever no meu canal do YouTube. Lá tem sempre vídeo novo te esperando. Vamos ficando por aqui, desejando sempre muita saúde para você e toda a sua família. Ah, e antes que eu esqueça, não deixe de conferir outros vídeos aí no lado direito de seu visor. E se inscreva no canal. Teremos vídeos de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Um abraço bem apertado de toda a nossa equipe. E até o próximo vídeo. Tchau.